Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas graças a alguns especialistas holandeses e sete anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do sudeste asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa-mundo online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalaça. E a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como o Mianmar e a Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão. Se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida. Simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando os segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russell Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago Malayo, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia, e esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo, dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago Malayo. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia. E deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo Luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema. Uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo Luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos. Mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre dois buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico. E uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas. Ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros, milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era a Terra Seca, entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, lixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual. Tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo o que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 quilômetros de espessura, em comparação com apenas 8 quilômetros em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais do zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha. Mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, e então internacionalmente, as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sob o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia. Mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O cráton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta cráton, embora contém alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes têm mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Ketutru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá seis vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas um quarto do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam encrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurício já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurício estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar, há cerca de 85 milhões de anos. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5 mil quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres à Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de seis meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de 750 mil dólares para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores, em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os jingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida. Portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os jingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os jingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os jingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até três meses. Danificar a cerca pode custar seis meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os jingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. Então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de três partes. A primeira se estendia de perto de Havenstorp, no sul, até Pardor Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter quatro ninhadas por ano, com até cinco coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio. Mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada. Havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando sessões menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, quatro anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube um ou dois peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Suchans, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com Suchans de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram quatro Suchans misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar Suchans à decoração. Logo, mais Suchans apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que, às vezes, causa problemas de trânsito na área. Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido a um isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem duas vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a caverna de cristal gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração, depois que a água foi bombeada para fora da caverna. Dois mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso, escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há meio milhão de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna. E como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande, que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do Oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Em geral, giram bilhões de toneladas de água. A maioria deles é maior do que uma cidade. Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são o mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes contêineres. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente. Na fina Coronian Spit, que separa o mar báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra. Os habitantes locais chamam essa área de floresta dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte, que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize, há um sumidouro gigante. Esse é o grande buraco azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito, muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois, as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites. Mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda. Até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto a parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o rio das lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo, mas bem próxima desse ponto. Mas o que mais chocou o pesquisador foi o tamanho do rio. Poderíamos pensar que a água quase fervente era o resultado da atividade de uma fonte termal subaquática. Mas as piscinas térmicas são sempre pequenas, enquanto o rio tem 6 metros de profundidade e corre por quase 5 quilômetros. Esse é o único rio desse tipo em nosso planeta. Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5 mil objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então. E agora, a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino pitolomaico do Egito, e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum. Mas até agora, ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. E então, a arqueóloga Kathleen Martínez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas, e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Tapociris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martínez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 km e 300 m de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Tapociris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio. De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e, juntos, se opuseram ao Senado Romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Tapociris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e, possivelmente, inundaram seus túneis subterrâneos. Mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da Última Dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá. Mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito, em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente, que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia, e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa, porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estava um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito Antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Pitolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Pitolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sob um magnífico docel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve três filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado Romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim. Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia. Para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo. E caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito. E a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmania e as ilhas Zaru em um pedaço gigante de terra. Imagine as oberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas coalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso tilacoléu caçador e um horripilante megalânia, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários, na época como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de meio milhão de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram. As camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o de protodom e tilacoléu. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do sudeste asiático. Veja Sunderland, um lugar formado por Sumatra, Java, Borneo e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase um quinto das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião águia de Java e os torninhos de bala entre as florestas exuberantes. É também o lar de um quarto das espécies de peixes da Terra. As águas de Sunderland são um paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos como os aruanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Raflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a Ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geyseres naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Borneo, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Mianmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Ádria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Ádria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre hélio por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wagner descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps. Mas agora, as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Mauritia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircoens. Esses zircoens são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que a Outra Atlântida é em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo, e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. A teoria dos mundos paralelos tem sido discutida na comunidade científica há muito tempo. Infelizmente, ainda não estamos desenvolvidos o suficiente para aprová-la ou refutá-la. Mas ainda é uma teoria interessante. E é por isso que temos mais lendas urbanas inusitadas sobre visitantes de uma realidade paralela, segundo mitos. Vamos verificar algumas delas. Um homem de um país inexistente. Esta história aconteceu em 1851 em uma pequena vila alemã, Frankfurt-ander-Uda. Um homem perdido procurou os moradores locais em busca de ajuda. Ele se apresentou como Jofa Wurin. Falava um alemão muito pobre e tinha um sotaque muito forte. O próprio homem disse que falava Lachar e Abram. Idiomas que, na verdade, não existem em nossa terra. Ele alegou ser de Lacharia, um país do continente chamado Sacria, separado da Europa por um enorme oceano. No entanto, nenhum desses lugares existia no mapa da Terra. As pessoas enviaram Jofar às autoridades locais. Ele conversou com um psiquiatra, mas o médico concluiu que o homem estava totalmente são. Uma investigação da polícia local também não revelou nada de suspeito sobre ele. Jofar Wurin afirmou que o propósito de sua visita à Europa era encontrar seu irmão há muito desaparecido. Ele sobreviveu a um naufrágio e se viu perto da aldeia. Lhe mostraram um mapa do mundo e um globo e pediram que indicasse o local onde caiu, mas ele não achou nada familiar. Ele parecia ter amplo conhecimento sobre seu mundo natal. Jofar nomeou cinco continentes principais. Sacria, Haflar, Astar, Auslar e Euplar. Sua história foi considerada plausível. Cientistas de Frankfurt decidiram enviar o homem a Berlim para mais pesquisas. No entanto, durante a viagem, ele teve algo como uma convulsão. O homem de repente saltou da carruagem e desapareceu na floresta. Apesar de uma longa e minuciosa busca, nenhum vestígio de Jofar foi encontrado. Ele parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto havia aparecido. O inspetor Leboeuf, que foi designado para acompanhá-lo a Berlim, pensou que esse homem poderia ser um ser de outro mundo e que voltou para o lugar de onde veio. Uma senhora na rodovia 167. Este acidente aconteceu em 20 de outubro de 1969. Foi relatado pela primeira vez em 1988 na revista Strange. O artigo fala sobre dois homens, LC e seu parceiro de negócios, Charlie. Os nomes são fictícios. Uma tarde, LC e Charlie estavam dirigindo pela rodovia 167 no sudoeste da Louisiana. Conversando sobre o trabalho, eles seguiam em direção ao centro petrolífero de Lafayette. A rodovia estava vazia a princípio, mas depois eles notaram um carro muito velho e muito lento à frente. Os homens começaram a comentar sobre este carro misterioso, afinal, tal modelo não era mais produzido há várias décadas. Mas este parecia bastante novo. Os homens pensaram que era graças ao cuidado do dono e ficaram admirando o veículo. Eles diminuíram a velocidade para ver melhor o carro. LC notou uma placa laranja brilhante que dizia 1940. Eles viram a motorista, uma jovem com roupas antiquadas, um chapéu com uma longa pena e um casaco de pele, embora estivesse quente lá fora. Havia uma criança ao lado dela, também vestida com um casaco quente e um chapéu. LC e Charlie queriam falar com ela, mas então notaram a expressão em seu rosto. A mulher olhava em volta em pânico, quase à beira do choro. LC chamou por ela e perguntou se precisava de ajuda. Ela assentiu e ele gesticulou que estacionasse na beira da estrada. Mas quando os homens também estacionaram, de repente perceberam que o carro da mulher havia desaparecido. Eles olharam ao redor da rodovia em estado de choque. Ela não poderia ter ido a algum lugar tão longe e nem tão rápido, mas o carro não foi mais encontrado. Depois de algum tempo, um outro homem veio até LC e Charlie. Ele também havia visto o que aconteceu e afirmou que o carro havia simplesmente desaparecido. Os homens conversaram sobre um incidente por várias horas. Ao chegarem à cidade, contataram a polícia, que, no entanto, não pôde ajudá-los em nada. Além de suas palavras, não havia confirmação da existência do carro. O caso foi discutido por um tempo nos jornais locais e depois foi esquecido. O incidente do Gade Anton Canyon Este incidente ocorreu em maio de 1972, no sudeste de Utah, perto do cruzamento com a ferrovia de Modena, à beira do deserto de Escalante. Jenna North dirigia o Chevrolet Nova 1971 de seu pai. Sua amiga Carol Abbott estava no banco do passageiro. No banco de trás estavam outras duas garotas, Lisa Rochefort e Bethany Gordon. Já passava das 22 horas quando as meninas cruzaram a fronteira entre os estados norte-americanos de Utah e Nevada. Elas queriam voltar para o campus antes que a governanta, a senhora Mortensen, trancasse as portas do dormitório. Este trecho da rodovia 56 é bastante deserto. Não há nada além de areia e algumas plantas. As meninas ficaram muito felizes quando finalmente visualizaram o cruzamento da ferrovia Union Pacific, em Modena. Mas logo depois dos trilhos, Jenna anotou duas rodovias. Uma ia para o deserto e a outra para a Gadeenton Canyon. As meninas decidiram pegar a estrada para o canyon. Elas pensaram que seria um atalho para o campus. As outras garotas conversavam entre si quando Jenna percebeu que elas não estavam mais dirigindo no asfalto, mas em cimento branco. — Cuidado! — gritou de repente uma das garotas. A estrada terminava abruptamente em uma parede de pedra alta. Era um beco sem saída. Elas tiveram que voltar pelo mesmo caminho, e enquanto as amigas de Jenna reclamavam que agora teriam que dormir no carro, Jenna viu que a paisagem havia mudado drasticamente. Elas não estavam mais no deserto. Em vez disso, o desfiladeiro se transformou em uma área aberta com campos de trigo, matagais de pinheiros e um pequeno lago à frente. A lua cheia brilhava no céu, o que era estranho porque não deveria estar lá naquela noite. As meninas não tinham ideia de onde estavam, então seguiram em frente até o sinal. Era algum prédio que pensaram ser uma lanchonete ou restaurante. Elas viram uma placa de neon brilhante, mas nenhuma delas conseguiu ler o que estava escrito ali. Os símbolos eram diferentes de qualquer linguagem que elas conheciam. De repente, várias pessoas saíram do prédio. Pareciam chocadas e assustadas com o Chevrolet de Jenna. Elas acenavam com as mãos e gritavam alguma coisa, mas as meninas não as entenderam. Lisa decidiu pedir informações aos homens. Ela colocou a cabeça para fora da janela e, imediatamente, soltou um grito aterrorizada. Saia daqui, gritou ela para Jenna. O Chevrolet acelerou para longe do prédio. Faróis brilhantes iluminaram o carro por trás. Elas estavam sendo perseguidas por alguns veículos. Eles tinham formas de ovo, três rodas e faziam um zumbido. A estrada à frente as levou de volta ao cânion. Jenna não teve tempo de diminuir a velocidade e colidiu com ele. Os veículos desapareceram junto com a paisagem desconhecida. As meninas estavam de volta ao deserto novamente. Felizmente, nenhuma delas se machucou fisicamente. Mas Lisa estava em estado de choque. Ela dizia repetidamente. Eles não eram humanos. As meninas tiveram que ajudá-la a caminhar. Uma hora depois, elas conseguiram parar um carro da patrulha rodoviária de Utah. Contaram a história à polícia. Os detalhes do relatório compilado pelo policial eram complicados e confusos. Durante a investigação, a polícia não conseguiu descobrir pelas marcas de pneus exatamente onde o carro se extraviou. As trilhas terminavam de forma muito abrupta, como se o Chevrolet tivesse desaparecido de repente. A polícia não conseguiu explicar como o carro poderia ter percorrido 3 quilômetros sem deixar rastros, especialmente em um terreno tão sólido. Ainda há controvérsias sobre essa história. Mas no final, todas as versões e explicações sobre o que aconteceu são apenas suposições. Talvez nunca descobramos a verdade. Essas foram algumas lendas urbanas sobre viagens interdimensões. Claro, não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas histórias seja a real. Frequentemente, a verdade acaba sendo bastante mundana. Por exemplo, o famoso homem de Torred, que as pessoas também diziam ser um visitante de outra realidade, acabou se mostrando ser uma simples fraude de um homem chamado John Allen Kucharzigos. Mas mesmo assim, essas histórias ainda são muito interessantes.